Oi rapaziada do YouTube beleza quem tá falando aqui é o Conan com mais um videozinho para vocês e nesse vídeo aqui meus manos vai ser sobre né quatro builds aí na verdade são cinco builds para fazer DG Sola e atualmente né mano que são muito muito boas lembrando logicamente pode ter outras builds né de outras classes também e caso você conheça outra build outra classe comenta aí no comentário aí né mano dá uma sugestão aí né de build que eu possa trazer depois futuramente né então vamos lá então sem enrolação vamos para o vídeo aqui e a primeira build né mano a build padrão que todo mundo gosta e usa né que todo mundo aplaude e porque a melhor build do jogo entre aspas assim para fazer conteúdo PV em questão de fazer sozinho que é machado de guerra meus amigos machado de guerra olhos do segredo para você não perder mana capa de tete for é o capote mano você vai literalmente mano você pode colocar o que você quiser pode colocar capote de erudito ou até mesmo ou o capote que eu acabei usando ali mano é no videozão com casaco de mercenário e capuz de assassino no caso é capuz de assassino o casaco de mercenário e o sapato de caçador para resetar os cooldowns rápido né com a segunda skill de resetar o cooldown e também o capuz para resetar o peito né então capuz mano essas coisas pode dar o capó de erudito ou capuz de assassino eu prefiro de assassino porque reseta os cooldown ok e eu posso ficar spamando mais skill para quem não sabe né mano o machado de guerra atualmente tem nos dois e né mano o primeiro e que dá muito mais dano do que o primeiro do que o segundo né e o segundo e que recupera muito HP então ele tem um cooldown de 20 segundos né mano mas você pode estar resetando como eu disse com a bota e com o capuz de assassino esse esse probleminha aí né da recarga né também temos o casaco de mercenário né mano que é para recuperar HP como todo mundo já sabe né você pode recuperar HP até no ataque básico as skills do machado mano vai ser o pode ser o segundo que o terceiro que é você pode usar ou o o segundo W ou o último W né e a passiva parasita de vida ok e a passiva do site inteiro vai ser de roubo de vida também que dano e cura para você tá recuperando seu HP veneno peixe é para você tá conseguindo fazer da sua DG suavão e também né leva uma bolsa aí e ela montaria você quem sabe então essa é a primeira build que você vai tá usando aí no na sua DG solo tá bom a segunda build mano que você vai tá usando aí na sua DG solo né que ela é muito boa é o nosso machadão mano você basicamente vai fazer a mesma build né mano em questão de itens assim você vai fazer a mesma build mas aconselho você tá usando o machadão agora né mano e você pode também colocar no lugar aí né do capuz de assassino do machadão você pode estar colocando o capote de erudito mano porque o capote de erudito ele literalmente mano vai te ajudar bastante pela questão velho que ele vai te dar resistência e mana mano então ele é bastante overpower também para essas coisas o capote de erudito então você pode escolher entre capuz de assassino e capote de erudito é casaco de mercenário sapato de caçador e também capa de tete for aí ok mas também você pode colocar a capa de linha rush caso você fique sem mana então é com você capa de linha rush ou capa de tete for né e a terceira build aqui mano vai ser do nosso chama sombra né velho aí chama sombra que eu gosto bastante né na pp união aqui eu gosto muito sabido que você vai usar ela com porcaçado né para tá conseguindo recuperar o hp no r é vai tá usando o terceiro que né mano para jogar aquela poça no chão que ela vai ficar renovando as passivas da maldição o W vai ser o quarto W que é aquele lá que você dá um raio né mano que quando tem as passivas da maldição ali ele dá daninhada em todo mundo é o esse no seu casaco de espectral vai tá recuperando o HP né bonitão aí o casaco de fogo para dar muito dano né nesse vídeo aqui eu esqueci de trocar as passivas para full recarga então quando você for fazer sua DG aí mano solo coloca o set do do da chama sombra aí full recarga ok para conseguir dar muito dano é e ter tempo de recarga para você não ficar sem vida né capa de linha rush capa de linha rush e capuz de espreitador tá mano para reduzir a vida dos mob também tá conseguindo ganhar mais dano 15% a mais de dano aqui sapato de caçador e lume mano lumizão para aumentar teu dano também aí então é chama sombra lume casaco espectral capuz de espreitador e sapato de caçador juntamente com capa de linha rush e a food é por caçado juntamente com veneno aqui então essa terceira build aí então vamos recapitular é machado de guerra machadão e chama sombra ótimos aí e vamos para outras vezes agora para as últimas builds aqui ok mas antes de ir para as últimas builds já comenta alguma sugestão de vídeo se inscreva-se no canal e também daquele likezão e caso você ainda não conhece meu canal venha conhecer eu trago vídeos aqui todos os dias lembrando todos os dias no canal de todo tipo de conteúdo seja ele pvp pv fazer dinheiro fazer fome etc eu acabo trazendo muita coisa no canal até mesmo muita build ok e mano caso você ainda não esteja no meu discord aí entra aí link na descrição aí aqui do meu discord eu sorteio lá prêmios de sete dias ok então entra aí que você pode estar participando do sorteio em breve que eu vou estar novamente fazendo sorteiozinho ok então agora vamos para última as últimas builds né que vai ser a build padrão zona de besta leve aí que você já conhece né besta leve aí super forte juntamente com o lume né mano porque o lume ele aumenta teu dano mas reduz seu dano e mob também é muito forte até para hc então essa vídeo aqui é literalmente a bíblia de hc só mudo o capote que em vez de colocar o real coloquei druida ok então caso você pode você pode colocar o capote é o capote de druida tudo depende do seu bolso acabei fazendo a vida mais baratinha possível para vocês então essa leve lume capote de druida hobby de druida para aumentar teu dano também e também a bota você pode estar usando o rolamento em qualquer bota que você quiser tá ok pode usar seu rolamento aí então acabei deixando o caso de caçador mesmo aí ok rapaziada então caso você goste de besta a besta leve é muito boa também ok é muito boa para limpar dgt8 ótima mesmo e vamos para última build aí mano que a última build aqui é não é tão conhecida assim mas ela é muito forte que a nossa famosa repetidor que também uma besta o repetidor que quando você colocou no chão né mano ele acaba explodindo eu gostei bastante do repetidor mano único problema que eu sou muito ruim de besta né mano esse é meu único problema ok que eu sou muito ruim de besta que eu não sei jogar mesmo com besta eu sou mais bruxo mesmo mas é uma arma muito divertida de jogar mano eu curti bastante ela dá muito dano a bombinha doer dela se alguém ficar em cima ali causa muito muito dano ela é bastante usada em dg avalon completa ok até mesmo em hc e se eu fosse fazer hc de besta eu levaria repetidor né mano aí para fazer hc então rapaziada esse foi o videozão das cinco builds aí foi cinco builds acho que foi cinco builds mesmo é cinco builds para vocês aí que eu acho que são muito boas para dg caso você conheça alguma lembrando comenta aí no vídeo aí que eu possa trazendo aqui para o pessoal aí também ver eu posso fixar seu comentário também caso ela for realmente muito boa né mano então rapaziada se inscreva-se deixa o like não comenta as sugestões de vídeo aí e também entre no meu discord lembra se não esqueça entre no meu discord aí ok então valeu falou e até o próximo vídeo tchau tchau até amanhã